Olha só, gente, é peruca Moana, ela é uma peruca tradicional, peruca Moana, peruca tradicional Lançamento ainda não tá no site, pra comprar, manda mensagem pra gente no WhatsApp ou no direct do Instagram Olha isso, gente, peruca tradicional com franja, ai, eu amo uma franja Quem me conhece, quem me acompanha lá nas minhas redes sociais, sabe que eu tô numa vibe ultimamente de usar franja A franja, ela pode ser feita em qualquer leis, tá, a minha, eu fui num salão, fiz o corte da franja E eu uso franja, tá, mas pra facilitar, se você, já que é um modelo pronto, ó, perfeito Se só você ajustar a alcinha e usar, lançamento, essa daqui, o nome dela é Moana, modelo lançamento, tá, Moana Ela é uma peruca tradicional, de cabelo humano também, né, peruca tradicional de cabelo humano Gente, vocês não tem noção, olha só que linda E o cabelo humano, vocês sabem que podem ser modelados da forma que você preferir, tá bom? Porque ela tá assim, ondulada, mas você pode usar lisa também, quando você quiser dar uma mudada Você pode ajustar, né, passar uma chapinha, deixar ela lisona, enfim, você pode brincar E ela é livre pra você jogar pra todos os lados, tá bom? Cabelo humano, peruca Moana Já tá disponível pra venda no WhatsApp ou no direct do Instagram E ela custa quanto? 630 630 reais, meninas 630 reais Ela é uma peruca tradicional, cabelo humano Essa daqui tem um comprimento legal, onde você também consegue prender, fazer rabo de cavalo, tá?